O salário mínimo será de R$ 1.169,00. R$ 1.169,00. Tá bom pra você? E isso se o Congresso Nacional aprovar o orçamento que o governo mandou pra lá hoje. Atualmente o salário mínimo é de R$ 1.100,00. R$ 1.100,00. Ou seja, de R$ 1.100,00 para R$ 1.169,00 não será um aumento. Apenas uma reposição de perdas de acordo com a inflação, que por sinal vem aumentando mês a mês. Com as contas de luz e de água em alta, gasolina a R$ 7,00 e os preços dos alimentos subindo todo dia no supermercado, esse valor de R$ 1.169,00 não dá pra quase nada, né? Vamos falar a verdade. Sem falar no desemprego. Porque quem não tem emprego não ganha nem esse salário mínimo. E vive de bico. O salário mínimo justo para o cidadão brasileiro, no meu modo de entender, seria em torno de R$ 5.000,00. Acho que R$ 5.000,00 daria. Acho que daria. Para as pessoas poderem encher a geladeira, que anda vazia. Para as famílias poderem pagar aluguel e não ter que morar debaixo da ponte, num barraco, numa favela. O cidadão, tem um detalhezinho, o cidadão brasileiro passa por todas as dificuldades, ele tem todas as necessidades do mundo, mas não abre mão do celular, hein? Fala a verdade. O celularzinho, seja qual for o modelo, sempre tem um ou mais do que um. Será que o celular quebra um galho porque ajuda as pessoas a se distrair da fome? Talvez seja isso. É de se pensar. Eu volto na próxima crônica. Alô? Brito? Que brito? Deve ser cobrador. Tchau. Sim, eu estou aqui.